Música Na data de hoje, 5 de agosto de 2022, estamos aqui para mais um momento rotineiro de avaliação e planejamento. Nesta sexta-feira, juntamente com o vice-prefeito Milton, os secretários municipais, colaboradores, responsáveis pelas diferentes pastas e áreas da nossa administração e também de nossa procuradoria. Cerca de 15 temas fazem parte da nossa pauta de hoje. E uma delas, conforme anunciei anteriormente, a prestação de contas da Festa do Rosário de 2022. Sabemos que é um fato novo para muitos, mas que na nossa gestão já virou regra. Prestação de contas e transparência é obrigação de uma administração responsável. Nos diferentes momentos e etapas da festa, são muitos os comentários. Durante, antes, depois... Mas isso faz parte. Cada um faz a sua avaliação. Afinal, gosto não se discute. Fato é que nossa preocupação foi buscar fazer uma festa ao agrado da maioria, conforme falei a todo instante. Observamos e buscamos valorizar as questões religiosas, culturais, sociais, do âmbito local, regional, visando a expressão nacional. Nossa conclusão foi que, com erros e acertos, em todos os sentidos, foi a maior e a melhor festa de todos os tempos. A repercussão foi maravilhosa. O alcance foi grandioso. E isso é bom para o nome da nossa cidade. Para isso, houve, além de tudo, um investimento. Sei que uns vão falar, como sempre, ah, gastou muito, outros, ah, poderia ter investido mais. Mas reafiro que fizemos aquilo que cabia no nosso orçamento. Nem mais, nem menos. Acreditamos que um povo que está feliz deve, sim, expressar isso em festejos. Os eventos são também importantes, principalmente quando o trabalho vai bem. É interação, diversão, descontração. É prazeroso ver o nosso povo socializar, com alegria e estando em paz. Então, a parte cultural e social teve um custo estimado e aproximado de R$ 424.047,17, incluindo gastos com as bandas, atrações consideradas renomadas, os artistas regionais. Foram 10 atrações. Tivemos ainda a cobertura dos gastos com paridão para a tradicional emcida, toda a estrutura física que compreende geradores, barracas, gradires, palco, som, iluminação, telões, banheiros e segurança. Assim como também, inovamos com a cobertura feita por jornais e portal regional de comunicação, que obteve dezenas de milhares de visualizações. Várias outras coisas necessárias para o acontecimento, como fotografias, locução, hospedagem, alimentação, ornamentação, materiais gráficos, além da participação de nossa banda musical, Grêmio Vitro Musical 7 de Santa Fe. Destacamos aqui as receitas que tivemos com ISS, aluguel de barracas e pontos em espaços públicos, que somadas com as voações da Câmara Municipal, foi de R$ 38.341,72. Diante de tudo isso, só temos a agradecer a todos e por tudo ter ocorrido bem. Esperamos a cada dia e a cada ano poder fazer melhor e o melhor para o nosso mundo. A Câmara Municipal Prefeitura Municipal de Francisco Badaró Igualdade, Trabalho e Desenvolvimento Administração 2021 a 2024 Visualiza a Câmara Municipal de Francisco Badaró ire e Consista Já percebe o nosso portal The Bolivar Transcrição and Animais O совes dezesseis do Cam raised to theym zuk INGS com a espalha